E nós vamos fazer escola aqui, que essa região precisa, e aí, não é só a região que precisa, nós precisamos espalhar aquela concepção da praça que fizemos na E-Vila Caramba. Nós precisamos espalhar aquela concepção, nós precisamos, se não for possível aquela concepção, mas que seja possível aquele campo de grama artificial, pra gente tirar a nossa criança da rua, pra gente colocar a nossa criança no esporte, pra gente criar escolinhas de futebol pra essas crianças, pra gente criar escolinhas de futebol pra esses jovens, nós precisamos fazer muito mais. Precisamos construir médicos de família. Nós estamos se apropriando aqui.